da Muleste, não tem outra pesquisa, outro nome não? Uma pesquisa epidemiológica apontou a diminuição da circulação da Covid-19, da circulação da Covid-19 entre estudantes, tá? Onde o público-alvo dessa pesquisa foi analisada de um modo a transmissão da Covid-19 diante do aumento das atividades essenciais, tá? Pra colocar-se como parâmetro. Deixa eu colocar a Pauliana Sorrentino com a gente aqui pra ela traduzir o que essa pesquisa revelou. Ô, Pauli! Pra falar sobre esse estudo epidemiológico, a gente convocou aqui o Felipe Proenso, ele que é diretor da Escola de Saúde Pública. Felipe, o que foi avaliado por vocês nessa primeira etapa? Exatamente, a gente tem esse retorno às atividades presenciais nas escolas, com 30% de atividades presenciais e 70% de atividades remotas. Isso tudo tá dentro da previsão do Plano Educação pra Todos, e essa previsão traz, além da questão do uso de protocolos, a máscara, o distanciamento, o número máximo de estudantes por turma, também a necessidade de uma testagem. Essa testagem com estudantes, com professores que estão assintomáticos, estão indo nas escolas, e a gente precisava ter essa informação também pra ter uma ideia se há uma circulação do vírus ou não nesse ambiente. Teve a testagem, gente, com 1.998 estudantes e 722 professores, e a partir disso vocês verificaram que a incidência de casos não estava muito alta. Exatamente, essa testagem foi realizada em todas as regiões do estado, são 91 municípios que participaram dessa primeira etapa, e com isso encontramos uma prevalência de 0,3% entre professores e de 0,6% entre estudantes. Se a gente tiver uma base de comparação com um inquérito que realizamos no final do ano passado, em crianças dessa faixa etária estava em 2,2%. Isso demonstra uma baixa prevalência, isso demonstra a repercussão das medidas preventivas, então a importância da gente continuar com as medidas preventivas, a viabilidade de manutenção dessas atividades presenciais, e quem sabe num futuro próximo também já um aumento do percentual de atividades presenciais. Essa foi a primeira etapa, e quais são as outras etapas, no que consiste? Começamos pelo ensino infantil, então com as crianças de menor idade, já foram realizados os testes nos anos iniciais do ensino fundamental, na próxima semana a testagem com os anos finais do ensino fundamental, e também chegaremos no ensino médio. Então com isso a gente vai ter um panorama de todas as etapas, de todas as faixas etárias envolvidas nesse processo da educação, e a gente tem pedido também para essas modalidades que ainda não foram testadas, os pais que receberem o termo de aceite para que seu filho participe da pesquisa, entendam a importância de que a gente possa fazer essa avaliação, trazendo ainda mais segurança para essas atividades presenciais nas escolas. Felipe, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigado, e à medida que tivermos mais informações, a gente vai divulgando novos relatórios da pesquisa. E a gente vai seguir acompanhando, porque com certeza é uma pesquisa epidemiológica que interessa a todo mundo, aos alunos, aos professores, aos pais e responsáveis. Afinal de contas, a gente está seguindo aí na batalha contra esse vírus há tanto tempo, e a gente quer que as nossas crianças e jovens e os professores e demais funcionários do ensino também sigam em segurança e com tranquilidade durante as suas atividades. Pauliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigado, na verdade, Pauliana Sorrentino, com esse dado, tá? É onde é constatado através dos alunos, os alunos circulam, e percebe-se que o vírus, né, o grau de transmissibilidade, ou seja, de circulação dele, está diminuindo. Graças a Deus, o vírus tem que parar, e quem tem que andar é a gente, que eu estou doido para andar. 11h32, cadê Flavinho, hein? 11h32, cadê Flavinho, hein? 11h32, cadê Flavinho, hein?